Bom dia, bom dia. 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 Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, 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 bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia, 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 bom dia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto